Boa noite, gente! Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cheguei um pouco mais tarde hoje, na verdade bem mais tarde, mas cheguei com graças alcançadas. Tenho dois depoimentos para ler para vocês hoje. Com fé em Deus, agosto será um mês de muitos relatos, de muitas graças alcançadas. Nós cremos nisso, né? Vou começar pelo depoimento da Isa. Boa noite! Gostaria de deixar o meu relato de bênção recebida. Consegui voltar a trabalhar mais próxima da minha área, que é a educação. E tenho conseguido algumas substituições que têm ajudado muito. Sou grata à mãezinha. Que bom, Isa! Todos nós ficamos muito felizes por você. Nada como trabalharmos naquilo que a gente ama, né? Faz toda a diferença. E que Deus e Nossa Senhora continuem te abençoando. Tem também aqui um depoimento muito bonito da Lariane. Vou ler para vocês. Hoje agradeço mais uma graça alcançada. Como Deus é bom, a fé move montanhas. A graça da cura de uma amiga que estava lutando contra um câncer de mama. Ela percorreu um longo caminho. Com a graça de Deus, depois de muitas químios, cirurgia, rádio, teve a tão esperada alta do médico, dizendo que estava livre do câncer e curada. Só tenho a dizer muito obrigada e continuaremos até o final. Lariane, eu consigo sentir a tua emoção, a tua gratidão a Deus e Nossa Senhora. E me sinto muito feliz pela saúde da tua amiga, por essa graça tão importante, tão abençoada, que foi alcançada. E me sinto também feliz por saber que você estava com a sua amiga, né? Em tensão aqui na novena. Que Deus continue abençoando a tua vida, a vida da tua amiga. E somos também muito gratos pela vida dela. Vamos fazer, gente, a nossa novena de hoje, desse dia 11 de agosto? Já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido e o ouviu do alto de seu santuário pelo poder de seu braço vencedor. Salmo 19,7 A mesa, Zacarias falou que é comum, na nossa tradição judaica, o marido de uma esposa grávida, rezar por ela de modo especial a oração do Salmo 19. José agradeceu a sugestão. Ele já rezava comigo e também por mim, mas nunca tinha ouvido falar que esse Salmo pudesse ser aplicado ao tempo de gestação. Zacarias ainda falou que via com bons olhos tudo o que José estava fazendo por mim e por Jesus. Ele falou também que José é alguém muito especial, um amado de Deus. É maravilhoso quando não precisamos explicar o que aconteceu em nossa vida. Zacarias e Isabel compactuam conosco do mesmo milagre, da mesma graça. Se você encontrar alguém que o entenda, saiba que essa pessoa te ama. Lindíssima a palavra de hoje, mais uma vez. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça teu pedido ou agradeça tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre. Amém. Termino a novena de hoje emocionada, grata, feliz, louvando a Deus, porque eu sempre tenho esse testemunho para dar, que Deus sempre honra os sonhos, os desejos no nosso coração. Hoje eu tive um dia muito abençoado, Deus colocou a mão em um sonho que eu tinha, me presenteou com uma parceria muito promissora para o meu trabalho. Enfim, hoje estou especialmente grata a Deus, pelo presente que Ele me deu. Obrigada mais um dia pela Tua presença aqui comigo. Obrigada por quem me esperou para fazer a novena agora, né? Tão tarde. E eu peço que Deus continue nos abençoando e nos protegendo por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.